O cheiro da boa comida está no ar e aguça os paladares mais exigentes. Essa enorme praça de alimentação, na verdade, é o Festival Gastronômico Maria Isabel. Renomados chefes de cozinha, pratos típicos e muita gente disposta a experimentar tudo o que foi preparado. Logo na entrada, encontramos a artesã Lidiane Oliveira se passando para um prato de Maria Isabel com capote. Devia estar tão bom que ela nem quis perder muito tempo com a nossa equipe. Me falaram porque tem um toque francês. Está muito gostoso. Você gosta da comida típica, Piauien? Gosto, gosto. Aprecio demais. A ideia do festival é reforçar o título que Teresina carrega de ter excelência em alimentação. A maior prova disso está na variedade de opções que vem sempre com aquela pitada regional. E o primeiro dia do Festival Gastronômico já superou a expectativa de público. Nesse espaço estão expostos pelo menos 20 restaurantes e outras empresas do agronegócio. E para quem deseja aprender um pouco sobre a culinária piauiense, o Sebrae está com oficinas durante o dia na sede da instituição no centro de Teresina. Para o Sebrae, a culinária de um povo enriquece o turismo. Além de aquecer esse mercado que está longe de saber o que é crise. A proposta é a gente estimular esse setor, os restaurantes que estão participando. São mais de 20 restaurantes. Mas a gente poder gerar uma valorização dos produtos piauiense. Mas aqui também tem empreendedores que não estão preocupados apenas em lucrar com o negócio. Everardo de Andrade é empresário do ramo de cachaças na cidade de Piripiri. Ele deseja que pessoas de outros estados saibam que o Piauí tem cachaças de qualidade. Não é nem pela venda, mas pela apresentação do nosso produto. A gente foi convidado pelo Sebrae e estamos aqui expondo. E as expectativas são as melhores. O Festival Gastronômico Maria Isabel é muito democrático. E caiu no gosto até da criançada. Toda essa gente disputa os pratos que são preparados aqui na hora. Se a ideia agradou, somente os visitantes podem responder. Nós moramos aqui e não temos oportunidade de saborear tantas as nossas riquezas. As comidas maravilhosas que nós temos. Já comemos a Maria Isabel, paçoca, o famoso carneiro do Piauí, de Campo Maior, né? Tudo maravilhoso. Tchau. 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 Tchau.